Creio que o velho homem de todo aquele que crê em Jesus já foi crucificado, mas é preciso que este que crê leve o morrer de Jesus em seu corpo sempre e por todo lugar. O crente é um parceiro da morte de Jesus e a salvação de sua alma se efetua pela condução deste morrer diário em seu modo de viver. C.S. Lewis disse assim, morra antes de morrer, não há nenhuma chance depois. Talvez seja melhor, creia que você já morreu antes de morrer, porque eu não posso me matar, eu posso crer que eu já morri. Eu fiquei pensando no Stephen Hawking, essa semana, eu digo, será que ele morreu antes de morrer? Se ele morreu antes de morrer, certamente ele vai gozar da presença de Deus para sempre. Mas se ele não morreu antes de morrer, ele vai ficar sabendo que Deus existe. Mas será um mundo, uma eternidade de tormenta. Morra antes de morrer, ou creia que você já foi crucificado com Cristo. Morra antes de morrer, o que você já foi crucificado com Cristo. Morra antes de morrer, o que você já foi crucificado com Cristo.